Olá, meu nome é Rani Marques Mendonça, sou professor do Departamento de Engenharia e Materiais da Faculdade de Tecnologia na Universidade Federal do Amazonas. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de agradecer à Comissão Organizadora do Congresso dizer que é uma satisfação enorme poder colaborar com o Engenharia e Brasil 2020. Então vamos iniciar a palestra sobre caracterização técnica dos materiais. A seguinte apresentação foi dividida em uma introdução, no qual vou falar algumas definições, e em seguida falarei sobre as principais técnicas de caracterização técnica. Seria a termogravimetria, análise térmica diferencial, planometria exploratória diferencial, análise dilatométrica, análise termomecânica, análise dinâmico-mecânica e análise laser flash análise. A caracterização de um material parte do ato ou efeito de interpretações dos resultados de análises realizadas por técnicas específicas e controladas, normalmente seguindo normas padrões que garantem a repetitividade, ou seja, temos as técnicas de análise térmica. Segundo o Silva, no seu trabalho, ele definiu muito bem o que seriam técnicas de análise térmica, ele especificou, abre aspas, né, grupo de técnicas por meio das quais uma propriedade física de uma substância ou de seus produtos de reação é medida em função da temperatura e o tempo, enquanto essa substância é submetida a um programa controlado de temperatura e sobre uma atmosfera específica. Uma das coisas muito importantes em termos de caracterização é que o solicitante da análise conheça muito bem a técnica que vai ser utilizada, né, para que se tenha maior ganho de informações e que se tenha o maior proveito daquela técnica e, subsequentemente, do equipamento. Então, é extremamente importante sabermos como funcionam esses equipamentos, né, e o que, principalmente, né, o que que eles podem nos fornecer. Por esse motivo, muitas vezes, as análises térmicas são divididas em grupos pelas propriedades a quais será a principal caracterização. Dessa forma, né, isso pode ser dividido em quatro grupos distintos, onde primeiro seria a questão da variação de massa, o segundo teríamos a variação de energia, o terceiro a questão da variação de propriedades mecânicas e o quarto a variação de propriedades termofísicas. Em termos de variação de energia, temos questões de interações com a atmosfera, onde podemos obter vaporizações e decomposições. Em termos de variação de energia, processos físicos e químicos. Em termos de variação de propriedades mecânicas, teríamos mudanças dimensionais, deformações mecânicas e transições viscoelásticas. Já, por último, no grupo da variação de propriedades termofísicas, temos medições para o cálculo de difusividade e contividade. Assim, os equipamentos são distribuídos. Na variação de massa, temos a termogravimetria, a variação de energia, a análise térmica diferencial e a calorimetria exploratória diferencial. Já na variação de propriedades mecânicas, temos a análise dilatométrica, a análise termomecânica e a análise dinâmico-mecânica. Em termos de propriedades termofísicas, temos a laser flash análise. A termogravimetria é uma técnica na qual a mudança de massa de uma substância é medida em função da temperatura ou tempo, enquanto esta é submetida a uma varredura controlada de calor. O processo de termogravimetria é basicamente formado por uma microbalança e um forno. O forno vai estar ligado a um controlador de temperatura, para que possamos controlar o aquecimento e determinar uma taxa exata de aquecimento. Então a balança vai estar ligada a um registrador de temperatura, massa e tempo, para que no final, com os dados, possamos registrar em forma de gráficos. Claro que o equipamento não pode ser construído de qualquer forma e nem podemos fazer a análise de qualquer forma. Existe a norma STM, E1582, que especifica as questões de calibração de uma análise termogravimétrica. Outra coisa importante na termogravimetria é o controle atmosférico. A gente pode trabalhar nesse tipo de análise térmica em várias atmosferas diferentes. Podemos ter uma atmosfera oxidativa, utilizando o ar ou o oxigênio. Podemos ter uma atmosfera inerte, onde trabalhamos com um nitrogênio, um argônio, um hélio. Podemos também ter uma atmosfera corrosiva, com dióxido de enxofre e a pressão reduzida. A atmosfera, então, vai depender de como você quer analisar a sua amostra, qual o objetivo no final da análise. Assim, com o equipamento montado e calibrado, podemos fazer vários tipos de aplicações, como, por exemplo, calcinação de minerais, corrosão de materiais em várias atmosferas diferentes, curvas de adissorção e desadissorção, decomposição de materiais explosivos, decomposição térmicas oxidativas de substâncias, desenvolvimento de processos gravimétricos, pirólise de materiais orgânicos e inorgânicos e biológicos, destilação e evaporação de líquidos, determinação de pressão de vapor e entalpia e de aditivos voláteis, determinação de umidade e volatilidade, determinação de taxa de evaporação e sublimação, determinação de reações de estado sólido, que lideram produtos, liberam produtos voláteis. Identificação de polínguos novos e conhecidos, claro que isso tudo é seguindo normas específicas, o ASTM, o ISO, para essas aplicações. Com isso a gente consegue plotar a curva da termogravimetria, onde ela seria a massa em função da temperatura. Uma coisa a observar, a massa vai estar em termos de percentual, ou seja, a gente parte de um material com 100% de massa e ao longo do aquecimento ele vai perdendo essa massa, em termos de percentuais. Uma forma simples de analisar as curvas termogravimétricas é verificar a massa inicial, é o patamar inicial, onde a gente tem a massa constante, e o patamar final, onde também a gente vai ter uma ou outra massa constante. O início dessa queda, dessa variação de massa, é quem vai nos dizer a temperatura inicial. Da mesma forma, a temperatura final da variação de massa, seria ali o final da curva, que inicia então a massa constante. Outra forma de verificar a temperatura inicial, pelo 1,7, onde a gente traça retas tangenciais, a curva tanto no patamar quanto na variação de massa. E o encontro dessa temperatura é quem vai dizer, vai ser, a gente pode considerar como a temperatura inicial para a degradação. Aqui é outro exemplo de uma corrida, onde a amostra apresentou três variações de queda de massa. Então, a gente pode, nesses casos, para facilitar o entendimento, podemos fazer a derivada da massa em relação à temperatura e considerar que o pico da derivada seria a temperatura média no qual ocorreu a a degradação. No caso aqui, está dando 176 graus. Aproximadamente 177 graus. e fazer toda essa análise ao longo da curva. Então, é uma forma bem simples de caracterização da termogravimetria. Continuando as explicações sobre as técnicas de análise térmica, em termos de variação de energia, vamos ter a análise térmica diferencial e a calorimetria exploratória diferencial. A análise térmica diferencial é uma técnica na qual a amostra e uma referência são, então, submetidas à varredura controlada de calor enquanto se é aferida a diferença de temperatura entre os dois materiais. basicamente a gente vai ter controladores vamos ter as amostras dentro de um forno temos a referência e a nossa amostra e é medida então a diferença de temperatura entre cada um a gente vai ter a gente vai ter um aquecimento a temperatura vai sendo aquecida a taxa constante a nossa referência normalmente nesse tipo de equipamento é uma taxa constante a nossa referência é um cadinho vazio então o que acontece que basicamente a referência vai ter vai tentar seguir a taxa o controle a taxa de aquecimento e nas nossas amostras na nossa amostra vai ser registrado algumas variações de temperatura e essas variações de temperatura é quem vai nessas diferenças de temperatura é quem vai mostrar em termos de reações o que que ocorreu ali se fosse uma reação isotérmica ou reação endotérmica assim a gente obtém esse tipo de gráfico onde a gente tem a diferença de temperatura ou tensão térmica em função da temperatura é importante observar a questão do direcionamento dos picos se ele é isotérmico para cima ou endotérmico e um dos principais usos do DTA é detectar as temperaturas iniciais dos processos térmicos e qualitativamente caracterizá-los como endotérmicos ou isotérmicos reversíveis ou irreversíveis se são se são reações de primeira ordem ou de segunda ordem essas informações bem como sua dependência em relação à atmosfera podemos ter variações atmosféricas como o DTA fazem dessa técnica uma ótima ferramenta para criar diagramas de fase a calorometria exploratória diferencial também conhecida como DCC o equipamento pode ser montado de duas formas ou na forma de compensação de potência ou com fluxo de calor na compensação de potência o equipamento terá dois fornos distintos um com a referência outro com a amostra então é detectado a diferença de potência utilizada entre os fornos como assim normalmente quando sendo aquecida a amostra ela vai absorver ou liberar calor desta forma o forno a potência do forno vai ser acionada ou vai ser desligada para que todo o sistema funcione de forma igual tem a mesma potência o equipamento tende a potencializar vamos dizer assim os dois fornos em um estado de equilíbrio já o fluxo de calor tanto a amostra quanto a referência vão estar dentro de uma unidade só dentro de uma mesma atmosfera dentro do mesmo forno sendo utilizado sempre a mesma potência no sistema no entanto é detectado a diferença de temperatura entre as duas amostras com isso a gente pode montar o gráfico de DSC onde temos o fluxo de calor em razão em função da temperatura da mesma forma como no DTA o gráfico ele tem que informar se o pico é endotérmico ou isotérmico e a partir daqui podemos fazer algumas relações da mesma forma como como no DTA em termos de processo de primeira ordem e segunda ordem reações hidrotérmicas endotérmicas determinação de de energia nas variações de energia podemos fazer esse cálculo de variação de energia com isso a gente consegue explorar o DSC claro que observando sempre as normas e o material que está sendo utilizado como também a atmosfera onde está sendo realizado realizado o 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 e assim a gente pode obter transições vítreas ponto de fusão e ebulição do material tempo e temperatura de cristalização percentual de cristalinidade cores percentual de cristalinidade calores de fusão e reação calor específico capacidade calorífica e estabilidade oxidativa e estabilidade oxidativa existem normas para determinação de taxa e grau de cura cinética e cinética de reação por exemplo em alguns polímeros a gente consegue determinar e dependendo da norma de polímeros por exemplo várias normas para STM existe várias normas STM para determinação de cinética cinética de reação de polímeros ou taxa de taxa e grau de cura de polímeros e dependendo do seu trabalho você vai seguir uma dessas normas conseguimos também determinar percentual de pureza e também estabilidade térmica interessante também tentar unir os gráficos de termogravenia e TG e ver também a gente pode comparar a relação de perda de massa em função da absorção ou liberação de energia que seria um gráfico só para dar exemplo de o que a gente pode encontrar isso seria exemplos principalmente na parte de polímeros onde a gente poderia encontrar capacidade calorífica verificar a variação de transição vítrea determinar o pico de cristalinização do material temperatura de fusão e outras transições que possa vir a ocorrer como degradação já em termos de degradação do polímero e seria só exemplos simples para determinação agora vendo o grupo das técnicas de variação de propriedades mecânicas temos a análise de lapométrica que é basicamente um forno onde dentro desse forno vai existir uma cápsula para colocar a amostra uma haste que tem suas propriedades de expansão térmica suas propriedades térmicas conhecidas ligadas a um sensor para detectar a variação da expansão térmica e por meio dessa térmica a gente consegue determinar expansão térmica linear coeficiente de expansão térmica a expansão volumétrica etapas etapas encolhimento ponto de amolecimento temperatura de tração vítrea transições de fases temperatura de sintetização mudança de densidade verificar a influência de aditivos verificar temperatura de decomposição e verificar propriedades anisotrópicas claro que em muitos casos por a técnica ser algo muito simples em muitos casos para detectação de determinação de alguns resultados tem que se fazer alguns cálculos complementares a partir dos dados obtidos pelo Dio e dessa forma a gente consegue então montar os gráficos aqui seria expansão térmica em função da temperatura verificar aqui que está em forma de percentual então a gente tem a expansão técnica uma certa variação em uma certa temperatura a gente tem esse desnível no gráfico e determinar a expansividade no caso aqui é um exemplo de uma amostra de PTFE e como eu falei a partir de alguns gráficos de alguns cálculos por exemplo aqui a partir da densidade de densidade foi calculada a densidade no caso foi calculada a partir dos resultados da medição usando os dados de expansão térmica e uma densidade aparente medida em temperatura ambiente então conseguiu se conseguiu determinar a densidade e o volume da amostra a análise termomecânica TMA lembra um pouco a dilatométrica com a pequena diferença que temos aqui uma aplicação de força na amostra vai existir também um forno vai existir a questão de uma taxa de aquecimento medições dessas temperaturas no entanto existe a aplicação de uma força nessa amostra por isso essas aplicações ela pode ter variações pode ser de compressão ou expansão de penetração e também de tensão para aplicar uma tensão em forma de transtorno e conseguimos também em medir temperaturas de transição de fase temperaturas de sintetização temperaturas de transição vítrea pontos de amolecimento dilatométrico expansão volumétrica mudanças de densidade de laminação no caso de compósitos e sintetização cinética da mesma forma como na análise dilatométrica a gente tem uma variação de expansão térmica em função da temperatura e com aplicação da força em razão da temperatura a gente consegue detectar algum tipo de variação em determinada temperatura do material em termos de expansão térmica já análise dinamomecânica a gente vai ter também um forno a aplicação de tensão de uma tensão no entanto no entanto essa variação essa tensão aplicada ela vai estar sempre oscilando vai ser aplicada uma certa frequência à medida que a temperatura vai aquecendo então a gente pode ter de tensão por pressão no modo de cisalhamento no modo dual canto livre onde a gente tem dois pontos da amostra vão estar presas fixadas e o centro que é submetido essa frequência essa variação de tensão mecânica e também no modo de flexão esse tipo de análise dinamomecânica é normalmente aplicado para materiais polimétricos materiais compostos onde a gente consegue determinar os modos complexos o E' e o E' e o E' a gente consegue determinar propriedades viscoelásticas dos polímeros nesse tipo de equipamento então a gente consegue além dos módulos complexos o módulo de cisalhamento complexo a questão de conformidade também vai ser determinada por meio do módulo complexo a gente consegue encontrar o fator de amortecimento que é conhecido como tan delta questão de amplitude de variação mudança de comprimento estático e a força dinâmica e força estática aplicada só para entender um pouco em termos de viscoelasticidade a gente tem uma amostra do seu estado inicial sem nenhuma força aplicada aplicamos uma força nela e liberamos essa força o material vai tender a voltar ao seu estado inicial no entanto já ocorreu alterações em suas microestruturas em suas moléculas alguns movimentos moleculares que provoca uma perda de energia que a gente encontra em forma do módulo de perda ou é duas linhas e e o ponto para onde essa amostra retornou em termos de energia a gente tem um módulo de armazenamento o E linha para ficar mais simples de entender é como se a gente pegasse uma bola de tênis de uma certa altura onde ele existe uma certa energia armazenada soltamos e essa bola retorna sabemos que pela força gravitacional ele não vai retornar ao ponto inicial então a gente tem o nosso módulo de armazenamento é a energia com que o material consegue ainda retornar ele consegue foi armazenado até o final do percurso e ele ainda conseguiu retornar no entanto e e o módulo de perda seria aquela energia perdida depois da aplicação da força então na análise dinâmico mecânica no DNA a gente vai ter o módulo de armazenamento que é detectado pelo equipamento e o módulo de perda que também é detectado pelo equipamento já o TAM delta é a razão entre o módulo de armazenamento e o módulo e o módulo de perda o pico do TAM delta ele nos fornece o momento da transição de propriedades do polino que ele passa de um comportamento sólido para um comportamento viscoelástico ou seja a temperatura o pico do TAM delta é a temperatura de transição vítrea do nosso polímero em termos de polímero a gente não existe o módulo de ang como temos para os metais então a gente considera como o nosso módulo de energia nosso módulo de energia como o início aqui da curva do módulo de armazenamento ainda em condições de temperatura ambiente agora vamos apresentar o último tipo de análise térmica em termos de variação de propriedade termofísica o laser ou light flash análise LFA nesse método a face frontal de uma amostra em forma de disco é levemente aquecida por um pequeno pulso de laser que aí nesse caso seria o método de laser flash ou por um uma luz de alta intensidade energética normalmente é oriundo de uma lâmpada de xenônio que aí seria o método de o método light flash aqui seria um gráfico típico do LFA onde temos a variação de temperatura das faces em função do tempo com isso a gente consegue detectar a fórmula de difusividade da amostra aqui são algumas referências que eu utilizei para pegar as imagens utilizadas no apresentação do trabalho gostaria de agradecer novamente ao convite e deixar essa imagem aqui do campus da Universidade Federal do Amazonas uma imagem aérea para quem não conhece o campus da UFAM ele fica dentro de uma reserva de parque ecológico ele é considerado a terceira maior fragmento de floresta nativa em perímetro urbano do mundo e a maior do Brasil são cerca de 700 hectares no centro de uma capital onde a gente consegue para quem tem curiosidade consegue ver animais silvestres não se consegue ver mais onça mas a gente consegue ver muita arara águias espreguiça macacos várias espécies de macacos existe várias nascentes e pequenos rios dentro da reserva vez por outra acontece de encontrar um jacaré nas piscinas faculdade de educação física cobras às vezes também passa em alguns corredores da universidade mas é muito bonita a universidade que quiser tiver curiosidade de conhecer pode entrar em contato comigo mais uma vez obrigado a universidade